Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Bom galera, estou aqui no aeroporto Vocês já devem estar vendo o nome do vídeo, mas eu vou explicar pra vocês o que vai pegar no vídeo de hoje Tô aqui já com a minha mala e com mais duas malas O vídeo de hoje é o desafio das 24 horas Olha o chinelinho da Carol, mano É o chinelinho que a gente ganhou do WZ lá no hotel de São Paulo E esse pé da Carol tá maravilhoso Tá, tem que fazer a unha, gente Bom galera, sentados aqui agora, vou explicar pra vocês melhor o vídeo São 1h59 e a gente vai ficar aqui até 1h59 do dia de amanhã Hoje é dia 20 de fevereiro, ó E a gente vai ficar até amanhã, dia 21, uns 1h59 Bom, esse é um desafio que tá rolando lá na gringa, que chama Desafio das 24 horas Se esse vídeo bater 100 mil likes, a gente vai passar 24 horas em outro lugar Já deixa nos comentários também Pode ser na selva, pode ser... Na selva é ótimo, não vem do mato, tá gente? É porque a gente fala, selva pode ficar mais chique Na piscina, na praia Na praia, seria legal, hein? Deixa nos comentários, vamos bater a meta de likes pra gente poder fazer outro 24 horas Compartilha o vídeo pra todo mundo, gente, que a gente tá chegando a 2 milhões E é óbvio que esse vídeo não vai ter 24 horas Ele vai ser bem resumido Cada um trouxe um kit de sobrevivência, ó Eu trouxe minha mala, a Carol trouxe a mochila e o Felipe trouxe a mala dele Então daqui a pouco a gente mostra pra vocês o que cada um trouxe e como a gente vai se virar aqui Gente, eu desafiei o Felipe a provar ketchup com sorvete Ele já molhou ali o sorvete Vamos lá, hein? É bom Podíamos criar sorvete de ketchup, né? Pra mim? É uma bota Galera, que momento, viu? Essa casquinha aqui, ó, com Nutella dele Nossa, surreal A imagem não tá muito bonita aqui, mas tá muito bom Oi, gente, eu sou a Gabila Loures e esse é o nosso canal Sem maturidade E agora o segundo momento de experimentando Os meninos colocaram aqui ketchup, barbecue e molho rosê Com Coca-Cola E está, assim, uma delícia Prova, prova, prova Olha o cheiro, está incrível, hein? Prova, 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 prova 4h57 E a gente está aqui, pra quem não sabe A gente está aqui no aeroporto internacional de Belo Horizonte Que fica em Confins E, mano, tá uma delícia, né? Ficar aqui, né? A gente já fez de tudo Já não tem mais o que inventar Vamos deitar ali agora E o pior, sabe o que acontece? A gente está aqui Minha mãe deixou a gente que foi embora E aqui é uma hora de BH, mano Não tem nada, né? Não tem nada em volta, velho Sou overbote Igual do cara lá Achamos aqui nosso aposento A cadeira não está tão boa Mas aqui, ó É o fluxo do lado do carregador Vai segurar No cantinho aqui, ó Não tem ninguém Já vou dormir ali, ó Já sei no canto E agora já vou abrir meu kit de sobrevivência Pra pegar o carregador, né? E daqui a pouco eu mostro pra vocês mais o que eu trouxe A gente vai fazer uma aposta aqui agora Cada um vai jogar a mala E a gente vai ver onde vai mais longe Só pode usar até a linha Isso, vai Marca aí com seu chinelo Lamentável Opa! A Carol já perdeu pro Felipe A minha chance é agora de ganhar Mas eu acho que eu não ganho do Felipe Talvez também não da Carol Nossa! Eu sou fraco, né? Eu sou fraco, né? Eu sou fraco, né? Agora ela vai a dança Quando o aeroporto é nosso Isso que ainda são 6 horas O aeroporto está cheio No caso, nessa parte nossa não 8h25 Eu já não tô aguentando mais ficar aqui E o Ted está tomando conta O cara já está ali, ó Aposentado Já assisti aqui dois episódios de série E ainda falta a madrugada inteira Vamos ver o que que tá acontecendo no aeroporto Nesse horário Olha a diferença do aeroporto novo Pro aeroporto mais, né? Tá mais pra mais antigo Caraca, o aeroporto tá maravilhoso E quando você embarca Tá mais bonito ainda Onde você vai ter lá para o fundo Tem pessoas legais Nossa! Estamos jantando, gente Já são 19h02 E a gente optou por samba E o Felipe foi ali pra trás Numa pracinha Começa a sair, sei lá o que ele foi comer E é isso, né? Ainda temos uma longa noite Lá frente 10h41 Carol já está ali deitada pra dormir Eu também já tô indo me deitar Já tava deitada Mas vou ali no banheiro O Felipe está ali Tomando conta Fazendo a vigília O plantão Daqui a pouco ele acorda nós E nós troca o turno Mas o aeroporto já está Desde esse ano real Eu já tô tão em casa, ó Que eu tô de meia A gente trouxe Uma rancos Bala fine Sucos E mais um chips Um cereal E tinha esse nesse calcio cereal E na terceira sacolinha Tinha o leite Era a única coisa que eu falei Felipe, leva ela E o Felipe sumiu ela Alguém roubou O leite da gente Mano, meia-noite 15 Tudo já fechou O aeroporto está vazio Mas eu tenho um sobrevivente lá Igual o nosso Daqui a pouco a gente Dá uma volta por aí O que você achou? De onde vocês tiraram isso, gente? Eu trouxe Tá meio o cenário de The Walking Dead, né? Nós temos um mistério pra resolver Mas estamos em busca De quem roubou o nosso leite Os leites, os leites, os leites Não, 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 não Não, 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 não O melhor É que se o povo olhar na câmera A gente tá tudo de boa E a gente tá correndo São 1h27 da manhã E a gente tá sendo retardado São 2h da manhã E eu vim aqui no banheiro Porque sumiu o sono Lavar meu rosto Dar uma escovada no cabelo Trocar de roupa Agora sim estou Tranquila Pra madruga boladona Do aeroporto Saída de emergência Por que isso? Se ferrou Caraca, mano Foi eu Eu acho que foi eu Os dois tentou O Felipe tentou lá Eu tentei aqui É a sua Corre, socorre Socorre, mano Você é louco? O que é aquilo? Vamos ver gente que tá dormindo Corre Eles vão achar que eu tô morta, né? Tá tudo tranquilo Vem A gente sabe bem na hora, né? Gente, os caras estão parados na porta Olhando pra nós Olha lá Tá tendo radinho pra gente Caraca, velho O povo vai me expulsar do aeroporto Eu não vou conseguir voar Galera, duas e cinquenta e nove E eu tô com sono Com sono Mano, meu olho tá tipo Caraca, eu preciso de dormir Vamos ver a corrida dos dois idiotas Três, já O cara não perdeu A mala dela A mala não faz o sabor Vai, seus treinos lá dentro Quebra a porta Quatro horas da manhã Em ponto Chegamos aqui no nosso alojamento Vamos dormir E daqui a pouco a gente acorda E vê o que que dá E mostra pra vocês Mais do aeroporto, né? Galera, galera, galera Eu não pude mostrar essa parte Tive que apagar as filmagens Porque a gente violou o lacre Aquilo ali era uma porta de saída de emergência E quando a gente abre Danto que deu aquele alarme Já era Já chamou atenção pra todo mundo A mulher veio atrás de nós falando Com uma foto nossa Print da câmera E falando Coloquei todo mundo atrás de vocês Não sei o que Eu fiquei tipo Acho que eu fiz merda, né? Ela falou assim Eu vi vocês deitadas no meio da rua Eu fiquei falando assim Nossa, ela começou a colocar um BBB, né? Ver a gente observar tudo assim Ela falou Viu vocês montar na mala Na mala Ficou olhando pra ver a cara Tipo Você é idiota Bom, enfim, mano Deu merda Eu tive que apagar essa parte da filmagem Não tem nada de mais Bom dia, galera Bom dia, gente São 8h50 8h50 da manhã Não achei o leite Só que A minha tia A que trabalha aqui Trouxe leite pra nós Que nós pedimos Ela chegou hoje cedo Ele trouxe pra nós Nós dormimos nos banquinhos ali Muito desconfortável Mas Fazer o que, né? Sentir falta da minha cama, viu? Beijo e oito, galera Vamos dar depois Gente Eu não aguento mais esse aeroporto Eu não aguento Pelo amor de Deus Agora eu só vou viajar de ônibus Pra não ter que voltar aqui A gente combinou com minha mãe Ela tá aqui Duas horas em ponto Falta exatamente 1h58 Velho, a gente já tá aqui fora esperando A gente não aguenta mais fazer nada ali dentro Tá chato O povo lá de dentro não aguenta ver nossa cara mais Agora é esperar Duas horas jogando uno, velho Agora é esperar finalizar isso Consegui, mano Não, cara, velho Eu estou assim Não, eu tô Não sei o que eu tô Eu tô feliz comigo mesmo Eu vou conseguir Mas eu tô sem reação pra felicidade Real Tô sem energia Tô muito feliz Eu tô querendo minha mãe Chega, ela tá demorando Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Gente, eu falei com ela Duas horas aqui, mãe Será que isso dá de nós? O que você acha tanto da gente? Ficar 24 horas aí Louca demais Foi esse o vídeo, gente A gente conseguiu cumprir o desafio Bate aí, Carol Bate aí, Felipe Nossa Parabéns pra vocês Bom, galera Se você quer ver um 24 horas, 2 Em qualquer outro lugar Deixa nos comentários o lugar E também deixa o seu like 100 mil likes A gente vai fazer o 24 horas, 2 E aí Se inscreve também nas redes sociais Nossa Vai estar tudo na descrição do vídeo E se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 2M Falou? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau